A Pente Nova foi a percussora no Brasil, a gente vê muitas marcas que usam a gente como bench e a gente fica muito feliz, porque são normalmente empreendedoras também, fazendo o rolê delas e a gente sabe que muitas delas já foram nossas clientes, inclusive e de quanto a Pente Nova mudou esse cenário como um todo isso é um motivo de muito orgulho pra gente, a gente fica muito feliz de ver isso A forma de que a gente comunica o sexo, porque o que tinha antes não existia uma comunicação, um incentivo de uma conversa dentro de casa Então a gente bate muito nessa tecla, de a gente naturalizar de deixar o sexo de uma forma divertida, tranquila que seja uma coisa das pessoas conversarem mesmo, que não existe essa conversa E quando vocês começaram, você tava me contando, Lola, o que você tava fazendo pra vocês duas, né? Você começou a pensar nos díodos Foi a Isa que começou a pensar no Strepon, no desenvolvimento de produto pelo que eu entendi, você cuidou do Strepon, você cuidou do díodo desenvolvendo formas diferentes de silicone, formatos, anatomia e tudo mais Você prototipava em 3D? Como que você… porque a anatomia feminina é muito diferente como a anatomia, né? Com todos os corpos, um é muito diferente do outro Não, a gente fazia em silicone e testava, eu testava em mim Aí, né? Ah, teve um alpina, que é o que a gente tem, não sei se você já viu Ele é no formato de uma alpina, de uma flor E a primeira vez que quando a gente fez, eu coloquei eles todos em triangulinho Então quando penetrava, machucava, né? Não era arredondado Aí vai no teste, foi levando anos também pra sair E tudo isso você imprimiu em 3D? Como que… porque pra você desenvolver num fornecedor Uma unidade… era esculpido? Era esculpido Esculpido, tudo esculpido em silicone Uau! Primeiro era massinha e fazia a forma Fazia a forma Fazia a massa, fazia a forma, investia a forma Enchia a forma e enchia de silicone Forma perdida É, que como se faz escultura, né? Com cera Isso mesmo Cera perdida E aí vocês pegavam, faziam em silicone duro Silicone mais, não duro, mas mais estruturado, né? Testavam Putz, isso aqui tá machucando, entrou difícil E aí foi testando, fui testando em mim Aí quando chegou no modelo, a gente… e a produção também Aqui no Brasil não tem nada, ninguém faz um, dois, três, né? Faz dois mil, cinco mil E aí foi, a gente começou E essas fábricas estão aqui no estado de São Paulo ou estão pelo Brasil inteiro espalhadas? Não, tem aqui em São Paulo Tem em São Paulo Muitas no Sul também Santa Catarina E como que era teu diálogo com esses fornecedores? Nossa, era difícil, irmão Primeira coisa era com relação à cor Eu falei, eu não quero nada tom de pele Ah, não vai vender Não, isso não é problema dele Foi a primeira coisa que o cara me falou, não vai vender Eu falei, não, não, não Não quero nada tom de pele E ele mesmo, assim, a gente fazia Ele mandava sempre uma amostra em tom de pele Você teve que ter muita paciência, eu suponho, né? Você já chegou a tretar com o fornecedor? Já De não dar mais pra trabalhar juntos? Porque imagina, você vai falar Com o fornecedor de um produto industrial mecânico É por isso que a gente sempre escolhe mulher Mas dá pra trabalhar com o fornecedor mulher? Dá Fornecedoras? Fornecedoras, dá Só te contar um caso Quando a gente tava fazendo a embalagem Mandei pra uma gráfica e tudo mais E aí comecei a receber a ligação sábado de noite Sabe? Ligações indesejadas assim Falei, cara Eu mandei fazer uma embalagem Por que eu tô recebendo uma ligação num sábado à noite? E aí a gente foi entendendo Falei, não, cara O cara aqui tá me assediando Não é possível E aí a gente vai mudando Vai trocando Não, passamos pra uma mina Foi um drama Gente Por isso que eu falo Pô, grande parte das pessoas que se sentam aqui do outro lado Quando a gente tá fazendo entrevistas São minas São mulheres São mulheres de várias classes sociais De várias correrias E aí eu fico me perguntando Pô, a Pente Nova Pra chegar no lugar Hoje vocês vendem Quantas unidades Em média por mês Não um faturamento Mas número de unidades Quantas vendas vocês fazem? A gente tem uma média de 4 mil pedidos mensais 4 mil pedidos mensais Então E consumidores únicos Eu imagino que sejam 2 mil e 500 3 mil Por aí 2 mil e 500 Ou 3 mil pessoas Acessam E tem desejo De comprar o que vocês Produzem Pra vocês começarem isso Vocês começaram Com quanto de investimento? Nossa Zero reais É um pouco mais do que isso Nossa Nossa A gente sempre evita falar Mas foi basicamente Sei lá Uma dólar e um pão com mortadeira Foi tipo muito pouco Foi muito pouco A gente tinha um armarinho Dentro de casa A gente ia entregar no metrô Foi muito pouco mesmo A gente entregava no metrô E foi muito bom Essa comunicação com o metrô Foi tudo Ver o cliente Pera Conta de novo O que vocês faziam Vocês desenvolveram os produtos Vocês colocaram eles Num armarinho? Não Era no meu armário Era na minha casa A gente abriu o site Era na minha casa Os produtos ficavam no armário Eu desmontei o armário Só pra colocar os produtos Pente nova E o metrô? O metrô a gente atendia Manhã e tarde Pra quem não queria Nem podia pagar frete Coisa do tipo Vocês iam até uma estação de metrô Iam até na Merechal Leodoro Na Merechal Leodoro Que eu peguei muito metrô Nessa Merechal E era muito bom Entregar e conversar com o cliente E vocês trocavam ideia Com o cliente Na estação, gente Sinceramente Foi maravilhoso A gente foi vendo Que o público foi Focou no público E o público foi mudando Depois se você vier Falar pra mim Que não dá Que dá